Bom dia, doutor Luiz Fernando Correia. Bom dia, Cássia. Bom dia, Marcela. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Doc. Doutor, hoje nós vamos falar sobre um tema que ainda é muito difícil de ser abordado, que é quando a pessoa recebe a informação a respeito do diagnóstico de um tumor maligno. Às vezes a gente até evita falar a palavra câncer, como acontecia muito no passado. E isso, doutor, acaba muitas vezes em um desdobramento que pode ser perigoso, que é quando a pessoa começa a fazer uso de algum tipo de terapia alternativa no lugar do tratamento convencional. E existem muitas terapias que ainda não tem comprovação científica, né, doutor? Pois é, Cássia. Infelizmente, ainda existe muito preconceito, existe muito estigma relacionado ao diagnóstico do câncer. O diagnóstico do câncer ainda é, infelizmente, entendido por muita gente como uma sentença de morte, quando, na verdade, duas coisas são muito importantes a gente falar. Primeiro, quando a gente fala de câncer, não é uma doença só, né? Existem milhares de apresentações diferentes, até existem dentro de um mesmo tumor maligno apresentações para quase que, para cada pessoa que sofre com o problema. Então, isso é muito importante, porque esse desamparo, esse desalento que vem com esse estigma, abre a porta para os charlatões. E, infelizmente, a gente assiste isso, principalmente depois do advento das redes sociais, o que tem de pilantra, eu não posso dizer outro nome, o que tem de pilantra vendendo solução mágica para tumor maligno é surreal, é um negócio assustador. E a gente sabe que se todo mundo, infelizmente, conhece uma história de alguém que abandonou um tratamento tradicional, convencional, com o seu médico programado para lançar a mão de alguma coisa, porque estava desesperado. A culpa não é da vítima, a culpa é do bandido que vendeu a história. Isso é muito importante a gente entender. Essas pessoas não foram informadas suficientes, não foram acolhidas e informadas suficientes sobre o que ela tinha, o que pode acontecer, enfim, quais são as opções. Só que isso o mundo já sabe. Então, um grupo de médicos da Universidade de Yale buscou tentar, nos registros dos bancos de dados, o registro de câncer dos Estados Unidos, tentar saber qual o impacto disso, dessa desistência do tratamento convencional e opção por tratamento alternativo. Aqui, antes do número, uma coisa importante também. Quando a gente fala em tratamento alternativo, a gente não está falando daqueles tratamentos complementares. Existem inúmeras técnicas e terapias que se associam ao tratamento convencional do câncer e melhoram em muito a qualidade de vida do paciente. O que a gente está falando é daqueles pilantras que vendem uma solução mágica para a pessoa largar o tratamento convencional que já está programado, já está previsto, que pode e deve incluir essas técnicas complementares, esses tratamentos complementares, muitas vezes. Só para a gente deixar bem claro. Então, vamos lá. Eles avaliaram pacientes que tinham decidido por não utilizar mais o tratamento convencional, comparando com outros que mantinham o seu tratamento convencional, o seu plano de tratamento já estabelecido. E o resultado é claro, infelizmente. A sobrevida em cinco anos era de 54% no grupo dos tratamentos alternativos e 78% no tratamento convencional. Ou seja, morreu mais gente. Quando a gente fala essa coisa da sobrevida dos cinco anos, as pessoas falam assim, mas é só cinco anos. Não. Gente, isso é um limite, um marco no tempo do tratamento do câncer em geral. As pessoas têm essa data, é onde se fazem as comparações entre os tratamentos, as pesquisas científicas, e é onde você mostra a maior quantidade de pessoas ficando vivas depois do tratamento. Então, vamos lá. Mulheres que escolheram tratamentos alternativos têm cinco vezes mais chances de morrer em cinco anos do que aquelas que trataram convencionalmente, em especial o câncer de mama e câncer de ovário. Tumor de intestino, tratamento alternativo, levou quatro vezes mais à morte dos pacientes do que o tratamento médico convencional. No câncer de pulmão, duas vezes mais. Em cinco anos morriam mais quem abandonava o tratamento convencional. Então, é muito importante essa alerta, porque infelizmente, o que essas pessoas... Sempre aconteceu na história da humanidade, gente. Acho que desde a Bíblia se fala dos vendilhões do templo vendendo solução mágica, depois você tem aquelas histórias pitorescas da Idade Média, dos caras que vinham de carroça vendendo veneno de cobra. E hoje em dia isso acontece na internet. A gente tem uns sujeitos que, infelizmente, alguns deles carregam o mesmo título de médico que eu. Eu fico muito triste quando eu vejo isso. Mas, infelizmente, caráter é uma coisa que não vem com diploma. Você tem que ter antes do diploma. Mas, enfim, deixa pra lá. Eu acho que é muito importante as pessoas entenderem que não tem solução mágica. Câncer não é uma doença só. Você, infelizmente, você, alguém da sua família, um ente querido, recebeu esse diagnóstico. Tem que encarar de frente. Encarar de frente significa o quê? Qual é a opção de tratamento que a gente tem pra esse tumor nessa pessoa? Não existe uma coisa só. Vamos deixar claro, o câncer da sua vizinha, por mais parecido que ele possa ser com o seu ou de alguém da sua família, não é o mesmo. E o desfecho não vai ser o mesmo. Então, é importante as pessoas seguirem e entenderem que os tratamentos são conhecidos, são pesquisados de maneira muito séria. A gente passou agora pela maior conferência de tratamento de câncer do mundo, que é a Conferência da Associação Americana de Oncologia Clínica. São mais de cinco dias. Gente, é uma quantidade enorme de gente dedicada a isso. Então, não tem uma solução mágica, não tem ninguém escondendo o segredo pra ganhar dinheiro, que é outra falácia que um dia a gente vai voltar nela. Então, se você tem um médico de confiança, siga o seu tratamento. Se por acaso se desconfia desse médico, não está contente, ouça outro médico, outro sistema de saúde, dentro do sistema formal de saúde. Não caia na historinha dos pilantras. É só isso que eu peço, gente. É um alerta super importante, um alerta embasado, né? Doutor Luiz Fernando Corrêa veio cheio de dados aqui, mostrando o que pode acontecer quando se deixa o tratamento, que já é conhecido, comprovado, tradicional, pra investir nesse tipo de terapia sem comprovação. Isso não tem nada a ver com terapias complementares, como também deixou bem claro aqui o doutor Luiz Fernando Corrêa, que volta a falar conosco amanhã. Obrigada, doutora. Até lá. Até lá, Cássia, Marcela, todos os ouvintes. Bom dia a todos. Bom dia, doutor. Até. Bom dia, doutor Luiz Fernando Corrêa, E aí, doutor Luiz Fernando Corrêa,